A Tibaia TV, fazemos tudo por você. A Casa de Davi é uma instituição sem fins lucrativos que é referência em abrigar e cuidar de pessoas com deficiência intelectual, física e com autismo. Realiza um trabalho de extrema humanidade, dedicando seus esforços a seres humanos que necessitam de apoio permanente. Foi fundada em 1962 por Marlene Simone Soares, uma mulher caridosa que sempre buscou ajudar o próximo e transformou um sonho em realidade. A sede é São Paulo, nós atendemos pessoas com deficiência mental e com deficiência física em São Paulo e lá são 330 assistidos. E aqui em Atibaia nós estamos há quatro anos e atendemos atualmente 80 autistas. Ambas as instituições atendem no regime de internação. Então são aquelas pessoas que não têm condição de convívio com a família ou são abandonadas por seus familiares e acabam sendo institucionalizados. É um trabalho muito grande que a gente faz, é um trabalho totalmente gratuito e por esse motivo é que nós buscamos as parcerias, fazemos eventos, enfim, todas as formas de captação de recursos nós utilizamos para que a gente consiga manter a instituição. A unidade na cidade de Atibaia é voltada ao atendimento de autistas de grau elevado e o estudo da síndrome. A casa de Davi conta com uma estrutura de 42 mil metros quadrados onde estão 19 residências terapêuticas preparadas para receber até 108 pacientes. Aqui na sede de Atibaia nós temos 80, todos eles precisam de internação e nós chamamos que são internações de longa permanência porque a gente tem uma dificuldade em dar alta para o paciente. E eles chegam aqui através da Secretaria da Saúde do Estado de São Paulo porque nós temos um convênio com o governo e então eles passam por um filtro lá, eles vêm com o diagnóstico, depois também eles passam pela nossa equipe multidisciplinar que faz toda uma avaliação para saber se o perfil desse assistido cabe no nosso atendimento. Os assistidos recebem alimentação, têm serviços de academia, fonoaudióloga e muito mais. Apesar das parcerias governamentais, ainda assim é muito importante a sua colaboração. 60% da nossa despesa é absorvida pelo convênio que nós temos e os 40 restantes, faltantes, nós temos realmente que ir em busca. E por falar em parceria, no dia 8 de novembro a Atibaia terá uma noite para lá de especial. O Desfile Solidário Rifata 2018, que é um evento beneficente em prol da Casa de Davi, promete uma noite agradável e cheia de solidariedade. Muito bacana, a Lúcia é uma querida, a Rifata é uma loja muito conhecida aqui na cidade e a Lúcia já vem de uma história, na verdade, de desfiles. Então está meio que virando uma tradição. Esse ano é o quinto desfile e nós unimos forças, tanto por parte da Lúcia, com essa ideia do desfile, que ela já tem know-how para isso, e a Casa de Davi também, que é uma instituição muito grande, porque eu acho que hoje a instituição é a maior de Atibaia, porque nós temos 80 pessoas que são moradoras na instituição. Então a gente precisa, e esse desfile foi uma iniciativa excelente, a nossa parceria é uma parceria muito gostosa, além de nós buscarmos a renda realmente, essa arrecadação, mas a gente acabou fazendo uma grande amizade, eu já conheci a Lúcia de muitos anos, porque eu sou natural de Atibaia, então foi bom rever bons amigos e saber que eles são do bem e que podem fazer uma ação do bem também. Toda a renda arrecadada será destinada integralmente à instituição. O evento terá entrada com coquetel e desfile, incluso da loja Rifata, apresentação musical e muito mais. Para você que ainda não adquiriu o seu convite, é apenas o custo de R$ 50,00, toda a renda será revertida para a instituição e que nós vamos renovar todo o enxoval dos nossos meninos, porque nós temos um desgaste grande. A noite é um evento social, é muito gostoso, além de você apreciar o que está circulando aí na moda, desde a moda festa, a moda mais casual e muitas novidades que vêm, que vocês, estando participando do evento, confirmarão isso. Nós temos um serviço de buffet e as atrações musicais. Então, é uma noite completa, agradável, onde você vai ter excelente companhia e realmente você vai estar fazendo bem nos ajudando, ajudando a Casa de Davi. Legenda Adriana Zanotto